Morte de atriz mexicana abala elenco da novela Coração Indomável Mas antes de continuarmos, convido você a vir se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado em primeira mão Não se esqueça de deixar aquele like no vídeo e nos acompanharmos até o final do vídeo A novela Coração Indomável foi gravada em meados de 2013 e contou com um elenco estrelar da Televisa Após o fim do folhetim, por volta de 2016, uma atriz veio a falecer e deixou muita gente em choque Trata-se de Maria Helena Velasco, que interpretou a empregada Maria na fazenda Narváez De acordo com informações da imprensa mexicana, ela morreu em decorrência de um câncer no estômago Aos 74 anos de idade Quase um mês antes de sua morte, a atriz Maria Helena havia se internado para retirar o seu tumor Foi através da página oficial Instituto Mexicano de Cinema Que o público teve o conhecimento da fatalidade que ceifou a vida da atriz Vale lembrar que a última novela que Maria gravou foi Coração Indomável Mas antes ela já havia atuado em outras 5 novelas e 27 filmes Música 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 Música